Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do Cidadania, começa mais uma semana e nós aqui trazendo temas, temas de interesse da nossa comunidade, temas que nos interessam, seja na nossa família, na nossa comunidade. E a adolescência? A adolescência é sim uma fase fundamental para estruturar a nossa personalidade. É um momento de escolhas, algumas escolhas para a vida toda, uma fase de rebeldia, de firmar valores. E hoje nós vamos falar sobre um seminário que visa destacar essas várias questões sobre a adolescência e os seus conflitos. Nós estamos recebendo a escritora, professora e terapeuta, coordenadora do Vale do Ser, Evânia Reichert. A Evânia que tem dedicado um largo estudo e a pesquisa dessas etapas da vida. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE ou então pelo telefone 3230 1530. Evânia, boa noite, bem-vinda ao Cidadania. E agora com mais novidades, com mais questões, com mais complexidades ainda dessa questão da adolescência. Queria que você falasse um pouco dessa preocupação e que várias, mais ou menos, quando se entra na adolescência e principais características, eu sei que é um mundo assim, mas se puder resumir, o que se poderia falar? Bem, a gente pode dizer que quando nós chegamos na adolescência, cada um de nós pode lembrar dessa época, né? É o momento em que a questão maior é quem eu sou. Quem eu sou. E é um, o adolescente, de alguma maneira, vive um impasse e todas as pendências do processo de infância dele, questões com estima, questões com autonomia, que se constituíram nas etapas do passado, elas se reditam, de alguma maneira, buscando uma integração para a fase da juventude, a fase adulta que vem. Nós podemos dizer que na adolescência o tema maior é a integração, a resolução da própria identidade. É no ciclo de desenvolvimento o momento de fechamento de uma identidade que foi se formando ao longo da infância. Mas você tem aquela ideia sempre de que a adolescência é um período difícil, o adolescente é um período complicado, né? E todos os pais, algum dia, foram adolescentes, outros pais foram crianças, mas parece que é mais tranquilo viver a infância de novo com os filhos do que viver a adolescência. Não sei se você concorda, não é? É, eu acho que sim, de alguma maneira, porque eu acho que as questões dos nossos filhos, dos nossos alunos na adolescência, mexem conosco muito como adultos. Então, mexem com as nossas próprias pendências. Eu acho interessante essa ideia de que o maior problema na adolescência não são os adolescentes, são os pais mesmo, né? Os pais, porque os pais não conseguem, às vezes, lidar bem com isso, entender, porque tem culpa, tem muitos processos pessoais que nos afetam nessa relação com o que o adolescente traz, porque o adolescente coloca na mesa, né? A maior parte dos adolescentes coloca na mesa, na sala de jantar, todas as contradições dos pais, os conflitos que ele tem. E, muito, muito, muitas vezes, eu posso dizer que na maioria das vezes do que eu vejo, o adulto tende a se defender e a reagir, em vez de abrir-se para rever, compreender e entender o que é isso que o adolescente está trazendo, porque ele está revelando as suas questões pendentes que ele precisa integrar. E é um momento muito importante, muito importante. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós, como adultos, temos, como pais, uma grande oportunidade de integrar as pendências, de, inclusive, compensar questões que ficaram atrás, de integrar assuntos delicados, que não é só o que comumente se diz, bobagem de adolescente, aborrecência. É um desrespeito incrível que você tem com essa idade. Por falar nisso, deixa eu só te procurar, assim, porque a nossa colega, a Líria, antes foi ouvir alguns adolescentes e, como tu falaste, assim, questões que são colocadas ali na hora da mesa, né? E que muitos pais, alguns adolescentes não conseguem colocar essas questões, outros conseguem mais, e alguns pais aceitam ou não aceitam. Mas nós vamos ouvir os próprios adolescentes e vamos ouvir as perguntas deles. Se é comum na cidade a gente ter uns certos bloqueios com os pais e tal, sabe, dificuldades, assim. Porque eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com o meu pai, um pouco, mas, né, a gente está tentando resolver as coisas, né? Eu queria saber como é que eu faço para a minha mãe entender que eu estou crescendo e que eu sou uma pessoa mais responsável. Está aí, ó, o que tu falava, né? Interessante. As duas perguntas que apareceram, elas são bem reveladoras, né? Das questões angustiantes, inclusive, né? Por exemplo, os conflitos, né, com os pais. Na adolescência, há uma necessidade, inclusive, para criar uma identidade própria de uma certa separação, no sentido sadio, dos pais. Às vezes, o adolescente precisa, inclusive, desfazer um pouco aquela imagem idealizada dos pais, ele faz isso na adolescência, inclusive, para não ter a sensação de uma perda tão grande. Aí vem um pouco da rebeldia. Da rebeldia. Ele precisa se afastar um pouco para criar a sua identidade, ver quem ele é, quem sou eu, né? E as questões que os dois adolescentes ali trouxeram são muito reveladoras. Há, primeiro, os conflitos pendentes, né? Um com o pai, ou às vezes, com a mãe, os conflitos da própria identidade, a falta de contato que existiu, talvez, em algum momento, a semelhança. Quer dizer, uma oportunidade desse pai, dessa mãe ouvirem isso e poderem integrar, né? Mas, geralmente, nós, como adultos, temos uma mania de achar que nós estamos sempre certos. É muito curioso. Pois é, porque parece que se ouviu o adolescente, principalmente o primeiro rapaz ali que diz, Ah, eu acho que eu tenho, ele estava até inseguro no dizer, né? Porque parece que ele já vai ouvir, assim, o pai não conseguir entender mesmo. Parecia que ele já esperava essa questão. Exatamente. Às vezes, é uma questão dele, mas é uma pendência. É uma oportunidade. Quer dizer, ele está comunicando na fala dele, olha, eu preciso resolver esse assunto, antes de me tornar jovem e adulto. Porque você está sempre meio, de alguma maneira, em conflito. E o outro menino, da mãe, o outro menino coloca toda a questão de ser visto como adulto, né? E é uma dificuldade do adulto de também reconhecer essa emancipação. E na adolescência, é essa mistura mesmo, né? De comportamentos infantis, querendo manter as benesses da infância e, ao mesmo tempo, querendo ser visto como adulto. Tem mais uma outra perguntinha que muda um pouquinho o assunto. Vamos acompanhar. Quer saber como a gente faz para dialogar com os pais e esclarecer dúvidas sobre relacionamento com os namorados e coisas assim. Viu só. Aí, assim, tanto o adolescente, para ele falar com o pai, mas como tu falas, porque as tuas palestras e o seminário também se dirigem aos pais, a educadores. Como é que os pais se permitem, podem se permitir a ouvir, ouvi-los adolescentes? Eu acho esse ponto central. De alguma maneira, o adulto precisa sair dessa postura defensiva, porque, muitas vezes, nós, como adultos, achamos que nós vamos perder a autoridade se nós cedermos, por exemplo, reconhecermos um erro, reconhecermos um equívoco para um adolescente. E, ao contrário, havendo uma relação verdadeira, sincera, limpa, entendendo o tema que ele está trazendo, há uma possibilidade imensa de integração. O adolescente responde muito rápido. Ele responde muito bem quando há uma capacidade de integração do adulto. Mas o tema da sexualidade, por exemplo, dos relacionamentos que a menina trouxe, ela, às vezes, é uma dificuldade dos pais de falar disso, de lidar com isso. Mas quem deve propor primeiro? O filho tem a dificuldade de propor, mas o pai tem que abrir antes de saber, talvez ele ache que o filho ainda é uma criança que não esteja vivendo esse assunto. Eu acho que é uma possibilidade, depende do caso. Por exemplo, tem adolescentes que os pais buscam falar disso e eles não querem, porque já é da privacidade deles. Eles não querem falar disso, não querem falar da intimidade deles. E outros têm a necessidade de falar disso. O que é mais importante, eu acho, de tudo é essa integração, essa possibilidade do adulto se abrir para entender o que é isso que está sendo comunicado. E não fechar-se, que é muito delicado fechar-se. O adolescente está num processo de... Parece mais cômodo. É, ele está num processo de busca da sua identidade. E é um período, de alguma maneira, delicado, não mais complicado que qualquer outra etapa, mas tem uma delicadeza, porque dependendo de quanta insegurança ele traz, quantos conflitos ele tem, qual é a profundidade do processo dele, ele pode afastar-se muito. Eu gosto de uma frase do falecido doutor José Carlos Feutes, que dizia que o adolescente é um passarinho que está na mão. Se apertar muito, mata. Se soltar, ele pode não saber direito para onde ele vai. Então, tem uma medida muito suave de presença. Tem que encontrar bem isso, né? Mas agora a gente faz um brevíssimo intervalo, ele bem rápido, em 30 segundos a gente volta. No programa de hoje, nós estamos falando sobre uma importante fase da vida, a adolescência e as suas complexidades. Nós estamos recebendo a professora, escritora, terapeuta e coordenadora do Vale do Ser, Evânia Reichert. Evânia, é de ser difícil para o adolescente se abrir também para o parto? Tu falavas há pouco de ouvir, né? E eu até assim, mas quem que tem que começar o processo? Tudo depende do que, o que que desencadeia isso, assim, o conversar, o se permitir a conversar com o filho? É, nós podemos, eu acho que abrir-se para entender que é um momento muito importante e que o do adolescente poder ter espaço. porque, muitas vezes, nós temos um plano para o nosso filho e uma ansiedade, uma pressão, né? Tanto a criança hoje quanto o adolescente, ele vive sob pressão. E, ao mesmo tempo, nós temos uma época em que a adolescência biologicamente se antecipa cada vez mais cedo. Acontece a primeira menstruação, acontece o acesso à sexualidade e tal, e se posterga a maturidade psicológica. Então, é um, é algo complexo, né? Então, há uma necessidade de uma, de um contato, de uma qualidade entre pais e filhos e cuidadores para que essa diferenciação possa encontrar uma equação saudável, né? No entanto, nessa época, há, na nossa sociedade, muita pressão, muita pressão. Por exemplo, aos 15, 16 anos, tu precisas decidir qual é a faculdade que tu vai fazer. Cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Uma pressão enorme. E o adolescente precisa de um tempo. Ele precisa, às vezes, experimentar, poder experimentar, porque é da natureza da idade. Falando nisso, tem um perco. Experimentar, experimentar tribos. Bem nesse assunto, falando bem nisso que tu estás dizendo, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, porque nós estamos, igual no bloco anterior, apresentando aqui algumas perguntas, algumas dúvidas que os adolescentes levam ou deixam de levar, muitas vezes, aos pais, e ver aqui como é que os pais devem resolver. Vamos ver agora a próxima pergunta. Eu queria saber como a gente faz para decidir, agora no ensino médio, a profissão que a gente quer cursar. Para aqueles que ainda não decidiram uma profissão, será que um teste vocacional é bem aceito? E também, muitas vezes, tu levar, assim, algumas coisas que tu é boas, as tuas qualidades, será que isso é bem-vindo na hora de escolher a profissão? Será que tu precisa, muitas vezes, decidir por aquilo que os teus pais acham que é melhor para ti? Eu acho que essa parte do teste vocacional, eu gostaria de ter uma maior informação. É muito interessante, porque se nós pensarmos assim, existem três temas maiores na adolescência, que é uma necessidade de encontrar uma saída, um engajamento, de alguma maneira fazer um engajamento, que é sexualidade, uma opção sexual, assumir-se, entender-se como. Engajamento profissional, engajamento profissional é que caminho, qual é a profissão que eu quero, engajamento ideológico, que é que tipo de mundo, que tipo de vida eu quero viver, que valores eu quero. Esses engajamentos, geralmente, eles ficam, um ou dois desses engajamentos ficam pendentes. Por quê? Porque o adolescente chega nessa idade, como essa menina falou, e há uma pressão, quer dizer, o pai quer que ela seja médica porque ele é médico. E, não necessariamente, é o que talvez ela vá se realizar sendo médica. É possível até que, por fim, ela escolha ser médica e seja um caminho de realização, mas ela precisa de um tempo, ela precisa passar... O Érico chamava isso de moratória, quer dizer, o adulto precisa dar uma moratória, um tempo para experimentar. E ali é bem claro, quer dizer, é uma menina, ela tem que decidir. Ou ela segue o que a família diz, exatamente, se a família não entende isso, ela segue, ela pode, o que se chama de executar a identidade, simplesmente seguir o que está sendo planejado para ela. Em algum momento da vida, aos 25, aos 30, aos 40, essa crise vai aparecer, porque ela vai, em algum momento, perguntar, é isso? É isso? E, às vezes, a gente vê tantas pessoas, aos 40, mudando radicalmente de vida. E, às vezes, tem uma última pergunta aqui, que eu acho que, só para a gente, até para mostrar e para enfatizar um pouco isso que você está dizendo. Vamos acompanhar. Eu queria perguntar sobre o vestibular, tipo, quem não passou no vestibular, como é que fica, como é que a gente retoma as atividades depois do, depois como é que a gente faz os estudos, como é que a gente retoma até o psicológico da pessoa, né? Porque a gente espera sempre estudar e passar, né? Ter um bom resultado, mas, às vezes, a gente não é bem sucedido. Então, eu queria ver como é que a gente, qual é a melhor maneira de superar, né? O trauma pós-vestibular. Tá aí, como você explica na família também. É incrível, observar a tensão e a pressão que existe. Claro que é necessário, é todo um investimento, é todo uma, né? Mas é uma, é muito forte, às vezes, né? Às vezes, o adolescente não conseguiu. A gente sabe que o vestibular é uma situação, às vezes, muito difícil. Um vestibular de uma faculdade pública é difícil, é muito traumático, né? E são pendências que, assim como se deixa, como a gente estava falando, assim, de integrar, pendências da infância, e tem pendências que se levam para o resto da vida? Claro. Por isso, a adolescência é um momento tão interessante. Mas que peso isso tem para uma existência? Ah, tem um peso enorme. Cada um de nós sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Mas tem um peso enorme, porque está sempre sendo reeditado. Então, a adolescência tem essa oportunidade de nós integrarmos isso. E observa, assim, passa a adolescência e nós entramos no adulto jovem, onde já na adolescência nós começamos a desenvolver relacionamentos mais íntimos. E aí tudo que está pendente vai reeditar de novo. Então, muitas vezes, uma identidade que não pôde ser resolvida, razoavelmente compreendida e firmada na adolescência, ela vai começar a ter muitos conflitos na vida do adulto jovem. São aquelas coisas que se repetem, aquelas questões que vão se repetir. É, aí você entra numa relação e se perde, se funde com o outro, deixa de ser quem é, se torna uma pessoa desinteressante, que faz tudo que o namorado quer, a namorada quer, perde a luz, perde a cor própria, porque a identidade não está formada. Então, esse é um período, não é um período, não são bobagens de adolescentes. São questões muito importantes. E nós temos que mudar essa ideia. Ivana, tem um seminário que ocorre mais no final do mês e tem também uma palestra aberta esta semana. O que eu queria que você explicasse, enquanto eu vou mostrando, porque uma você fala dos vínculos vitais e a outra é da adolescência. Claro. Nós vamos ter, na quinta-feira, agora, na Livra e Cultura, às sete e meia da noite, uma palestra sobre a infância e esse tema da adolescência, uma abordagem em geral. No dia 27 de janeiro, nós vamos ter um seminário de uma noite sobre a adolescência aqui em Porto Alegre. Nós fizemos agora isso no México, em várias cidades do México, com muito interesse das pessoas. E, no mês que vem, em fevereiro, fim de fevereiro, nós temos o trabalho mais formativo, também aberto à paz, a professores, que é o vínculos vitais, que é desde a gestação, humanização do nascimento, cada idade até a adolescência. Tudo que vai formando o caráter, vai formando as potencialidades de cada um e as pendências, as dificuldades que vão aparecer na adolescência de uma maneira mais acentuada e mais forte, com as crises, com a tendência à adição, a tendência à droga, por exemplo, é uma experiência comum na adolescência. Agora, estar pendente, ficar a droga, se tornar uma adição, levar para um caminho de auto-destruição, aí já tem a ver com as pendências das etapas anteriores. Porque o seminário, basicamente, é para pais, educadores, terapeutas, pessoas em geral, até para ver como trata esses temas, que é comum que todos os adolescentes trazem, como a gente viu aí. Ajuda a ajudar os adolescentes, seria mais ou menos isso? Claro. Ajuda a compreender isso na adolescência e eu acho que também a pensar um pouco sobre si mesmo. Porque, de alguma maneira, para a gente lidar de uma maneira mais saudável, mais integrada com o adolescente, você precisa parar, sair dessa posição que o adulto tem, que é um pouco pedulante, de achar que ele é muito bem resolvido e o adolescente é mal resolvido. Então, não houve, não tem essa relação. Esse olhar é um caminho de duas vias, que é o que o adolescente precisa. Ser visto, ser ouvido, mas também compreender o outro, esse processo. Está aparecendo aqui no vídeo o Seminário Adolescência, que ocorre no dia 27 de janeiro, a partir das 6 da tarde. E todas as informações no site que a gente deu, que é o do Vale do Ser, que tem essas e tem outros cursos, a questão dos vínculos. Claro, claro. Todo tema. E tema durante o ano também. Sim, são várias atividades que a gente desenvolve aqui, em Porto Alegre, lá no Vale do Ser, que é um sítio onde acontece em Monroite. E em vários lugares. Esse ano nós vamos fazer esses trabalhos na Espanha também, em Paris, fizemos agora no México. Esse tema da infância... E que é universal, não é? Tu fala que vai no México, vai na Espanha, na Colômbia, na Argentina, mas é peculiar em todos. Em todos, é muito similar. É muito similar. E um dos temas muito aflitivos, por exemplo, no México e que tem a ver com o Brasil também, é o crescimento do suicídio na adolescência. Isso é assustador. Nossa, isso não pode. Os dados, especialmente também associado muito a uso, como o adolescente hoje está usando as drogas, de uma maneira muito carregada, diferente da nossa geração lá, que usava uma droga... Quase que dá um programa inteiro para a gente falar sobre isso. Hoje são todas na mesma hora. Então, tem muitos surtos, muitos problemas aí também. Ivani, foi um prazer conversar contigo. Também, obrigada. Obrigada mais uma vez. Então, fica a dica do seminário. E a palestra aberta agora, às 7h30 da noite, na Livraria Cultura, nesta quinta-feira. Na quinta-feira. E o Cidadania fica por aqui. Agradecemos a sua parceria, a sua companhia, essa noite. E lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. E o Cidadania fica por aqui. E o Cidadania fica por aqui.